Desde o início dos conflitos no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia, o governo brasileiro decidiu adotar uma postura de equilíbrio, muito por conta de um elemento químico chamado nitrogênio. Sem ele, não seria possível a produção de fertilizantes para o agronegócio. Ouça um próprio presidente falar sobre o assunto. Temos uma posição de equilíbrio nessa questão conflituosa, mas nós não sobrevivemos sem fertilizantes. E no momento temos 27 navios russos navegando para o Brasil para trazer fertilizantes para o nosso agronegócio. Até o momento, a tabela periódica possui 118 elementos químicos. O nitrogênio é um desses elementos, que também pode ser chamado de azoto. Ele possui número atômico 7, que significa que ele tem 7 prótons no seu núcleo, e número de massa 14, que é o somatório de prótons com nêutrons. Ele está na família 5A, ou grupo 15 da tabela periódica, conforme as linhas verticais, e está no segundo período, que são nas linhas horizontais. Significa que, na distribuição eletrônica, a sua camada mais externa é a L, ou nível 2. O nitrogênio é um elemento muito importante para os seres vivos, pois é o componente essencial dos aminoácidos e proteínas. As proteínas são constituídas de 50% de carbono, 25% de oxigênio, 7% de nitrogênio, 0,5% de enxofre, e 0,5% de fósforo, além de 17% de nitrogênio. Ele é o 33º elemento em abundância relativa, compõe 78% do ar atmosférico, porém, na crocha terrestre, não é muito abundante, devido ao fato de se apresentar principalmente na forma de nitratos, e estes serem muito solúveis em água, sendo assim, arrastado para o mar, lagos e rios, sempre que chove. Por conta dessa solubilidade em água, o maior depósito de nitrato de sódio, que é o NaNO3, junto com pequena quantidade de outros nitratos, ocorre na região desértica do Chile, com 720 km de extensão, sendo então, esse composto chamado de salitre do Chile. O gás nitrogênio é obtido principalmente da destilação fracionada do ar liquefeito, juntamente com outros gases, o O2, o neônio, o argônio, o criptônio e o xenônio. Como possui ponto de ebulição menor que o oxigênio, é destilado antes. É usado intensamente como atmosfera inerte nas pesquisas, nas indústrias de ferro e aço e nas refinarias de petróleo, devido à grande estabilidade das suas moléculas. Também é usado como refrigerante. Na natureza, há uma troca contínua de nitrogênio entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, e também os organismos vivos. Embora o gás nitrogênio esteja presente em grande quantidade na atmosfera, somente alguns poucos micro-organismos vivos conseguem aproveitar o nitrogênio na sua forma molecular. As plantas não podem usar o nitrogênio na sua forma molecular por causa da forte ligação entre os nitrogênios, que é de 944 kJ por mol. Isto faz com que o gás nitrogênio seja tão inerte que se assemelha aos gases nobres. Para estar disponível para os organismos vivos, o nitrogênio tem que estar na sua forma combinada com outros elementos, como nitratos, nitritos, amônia e tantos outros. Apenas certas bactérias, chamadas nitrificantes, e algumas algas cianofícias podem fixá-lo diretamente do ar através de reações bioquímicas. A quantidade de nitrogênio que circula no meio ambiente é cerca de 108 a 109 toneladas ao ano. O processo de circulação do nitrogênio através do ar, do solo, da água e dos seres vivos é chamado de ciclo do nitrogênio. Esse processo do ciclo do nitrogênio se compõe de várias etapas. Considere que o nitrogênio está presente no solo em forma de compostos, como nitratos, nitritos e íons amônio. Como os nitratos são muito solúveis, eles são levados pela água por ocasião das chuvas. A nitrificação do solo é realizada por dois tipos de bactéria. As nitrificantes, ou aeróbicas, que fixam o nitrogênio da atmosfera, transformam-no em nitrato de acordo com a reação abaixo. Que nós temos um mol de íon amônio, certo? Não é a amônia, porque a amônia é o NH3, o amônio é o NH4+, somando com dois mols de gás oxigênio, formando um mol de NO3-, mais dois mols de H+, mais um mol de água, que também é chamado de monóxido de nitrogênio. As bactérias desnitrificantes, ou anaeróbicas, transformam os nitratos, que é o NO3, nos gases N2 e NH3, que escapam para a atmosfera. O NH3 é devolvido ao solo através das chuvas, assim como o ciclo microbiológico é completado. O nitrogênio pode também retornar ao solo quando as plantas o absorvem do solo e estas servem de alimento para os animais, que podem também servir de alimento para outros animais. Após a digestão, esses animais excretam substâncias nitrogenadas, geralmente ureia e ácido úrico, que são devolvidos ao solo. Na decomposição de animais mortos, todo o nitrogênio é devolvido ao solo, completando assim o ciclo do nitrogênio ocorrido na natureza. As plantas precisam desse elemento para o seu crescimento e a reposição de nitrogênio no solo é feita em cerca de 60% pelas bactérias. Daí a importância de não serem feitas queimadas para que elas não sejam destruídas, evitando assim a existência de desertificação no meio ambiente. De uma maneira bastante simplificada, essas são as etapas do ciclo do nitrogênio. A primeira delas, que é a fixação, ocorre com a participação de bactérias chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas conseguem transformar o nitrogênio atmosférico em amônia. E além dessas bactérias fixadoras de nitrogênio, que geralmente são do gênero rhizóbium, existem também as cianobactérias, que elas possuem vida livre e conseguem utilizar o nitrogênio diretamente da atmosfera. As bactérias do gênero rhizóbium, como já falado, elas vivem nas raízes das plantas. E elas utilizam esse nitrogênio e também as plantas utilizam o nitrogênio delas. Como é uma relação em que ambas são beneficiadas, é um exemplo de mutualismo. Só que quando essas plantas morrem, essas leguminosas morrem, elas vão liberar, pelo processo de decomposição, a amônia lá no solo, que é um composto nitrogenado que é aproveitado por pouquíssimas plantas. Então esse composto, ele deverá passar por um processo de transformação em nitrato e em nitrito, que já é a etapa seguinte de nitrificação. Antes de falar da nitrificação, é importante destacar que, junto com a fixação, está ocorrendo também a amonificação. A nitrificação é uma etapa que ocorre graças às bactérias nitrificantes. As bactérias do gênero nitrosomonas, elas capturam a amônia e transformam-na em nitrito, que é o NO2-. As bactérias do gênero nitrobacter, por sua vez, captam o nitrito e transformam-na em nitrato, que é o NO3-. Então você observa que a nitrificação, na verdade, ela tem duas subetapas, que é a nitrosação, transformando a amônia em nitrito, e depois a nitratação, que é transformando o nitrito em nitrato. A nitrozação é feita pelas nitrosomonas e a nitratação é feita pelas nitrobacteres. E por último, nós temos a desnitrificação, na qual a amônia disponível no meio pode ser aproveitada no processo de nitrificação ou ser utilizada pelas bactérias desnitrificantes por meio da desnitrificação. Nesse processo, essas bactérias conseguem captar compostos nitrogenados e produzir gás nitrogênio, o que retornará à atmosfera, iniciando novamente o ciclo. Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até mais! Tchau! A CIDADE NO BRASIL